salve maria imaculada e viva cristo rei aqui é tiago bruno missionário jornalista católico para o canal católico de verdade o povo de nicaragua tem um herói um bispo católico dom rolando álvarez esse bispo poderia ser extraditado como duzentos e tantos foram mas ele não quis ele falou eu pago o preço pelas minhas ovelhas isso é parecido com o que os mártires fizeram durante toda a história da igreja pagar por defender a verdade então nós sempre esperamos um posicionamento da igreja na pessoa do papa sobre esse assunto porque até agora nós não tínhamos escutado nada é referente verdadeiramente a falar de alguma coisa em nicaragua mas não tinha falado sobre o bispo nada então ontem o papa francisco falou eu quero trazer para vocês aqui a notícia não posso deixar de lembrar com preocupação o bispo de matagalpa dom rolando álvares de quem gosto muito e foi condenado a 26 anos isso foi o que o papa falou continuando a notícia aqui do site aletheia papa francisco falou sobre a situação de nicaragua onde a igreja enfrenta problemas problemas com o regime lá do amigo vocês sabe de quem né depois do ângelos do meio dia desse dia 12 de fevereiro ele disse não posso deixar de lembrar com preocupação o bispo de matagalpa dom rolando álvares de quem gosto muito que foi condenado a 26 anos também as pessoas que foram deportadas para os estados unidos rezo por eles e por todos aqueles que sofrem naquela querida nação e peço orações de vocês peçamos também ao senhor pela intercessão da virgem maria que abra os corações dos responsáveis políticos e de todos os cidadãos a busca e para a vida da nossa luta por eles a nossa vida covid-churer se é uma vida sincera da paz que nasce da verdade da justiça da liberdade do amor que é alcançada através do paciente exercício do diálogo Rezemos juntos a Nossa Senhora, a Ave Maria. Queridos, a situação é bem complicada, sabe? Se a gente for analisar e olhar as causas e os motivos aos quais Dom Rolando foi, vamos dizer assim, punido, foi porque ele, vamos dizer assim, desafiou, desafiou a autoridade. Então, nesse desafio, ele continuou celebrando missas, ele foi com o Santíssimo Sacramento à rua, ele falou verdades nas suas redes sociais e tudo isso resultou em 26 anos e ainda até a perca da cidadania para sempre. Ou seja, o que ele vive, olha em nossa volta, o que ele vive, o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido no Brasil, o que Dom Rolando está vivendo. Vamos olhar, porque não é muito longe a Nicarágua do Brasil. O Brasil não é longe, não é muito longe de distância e não é muito longe de ideias. Prestem muito bem atenção. Não é muito longe de distância e não é muito longe de ideias. O que nós vemos lá hoje pode ser o Brasil de amanhã. Portanto, os padres e os bispos brasileiros, principalmente os da teologia da libertação, que sempre estão alinhados politicamente com situações aí, e cuidado, cuidado, vocês podem estar engolindo um grande sapo, um grande sapo. Então, rezemos muito pela Santa Igreja, rezemos para que a Igreja realmente use o seu poder de Igreja em defesa da verdade, em defesa dos seus filhos. E que não, de forma alguma, não, vamos dizer assim, se abram ao mundo. Como, por exemplo, os padres da Alemanha querem fazer adaptar a Igreja ao mundo. A Igreja não é adaptável. A Igreja sempre pregou a verdade. A Igreja não se adapta ao mundo. A Igreja mostra a verdade sempre. Então, rezemos muito pela Igreja, rezemos muito por Nicarágua, rezemos muito para que isso não chegue até nós. Salve Maria Imaculada, viva Cristo o Rei, e um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música